Você ouve agora HipnoCast, o podcast da hipnose. Apresentação, Fábio Carvalho. Olá, aqui é o Fábio Carvalho e este é o HipnoCast. Este é mais um episódio do nosso podcast que você pode escutar via iTunes ou Google Play e também diretamente no nosso site hipnocast.com.br No episódio de hoje eu recebo o meu amigo doutor Alberto Lopes, direto de Portugal. Alberto é psicólogo, hipnoterapeuta de regressão, escritor, hipnólogo e consultor em programação neurolinguística. É licenciado em psicologia pela Universidade Lusíada do Porto, é mestre em neuropsicologia pelo Instituto Superior da Maia, é o presidente e fundador da Associação Portuguesa de Hipnose Clínica e Hipnoanálise e também é membro de várias associações e sociedades de hipnose pelo mundo. Alberto, é um prazer imenso tê-lo aqui conosco. Eu quero começar o nosso episódio de hoje pedindo que você se apresente e nos diga onde você mora, o que você faz e o que a hipnose representa para você. Claro. Antes de mais, Fábio, deixa-me dizer que é uma honra e é um imenso prazer colaborar consigo neste episódio e, sobretudo, poder transmitir aos seus conterrâneos, aos meus conterrâneos, às grandes comunidades da língua de tradução portuguesa, essa conversa hipnótica e deixa-me dizer-lhe assim. Portanto, os parabéns pela sua iniciativa e devo-lhe dizer-lhe que sinto-me muito honrado em ter dado o seu convite. Falando de mim, eu sou neuropsicólogo de formação académica, assenciado em psicologia, mas sou, sobretudo, um apaixonado pela hipnose, pelas diversas formas de transe hipnótico. E essa paixão, de alguma forma, levou-me ao estudo, levou-me, de certa forma, à investigação e, sobretudo, levou-me à divulgação dessa, e deixe-me utilizar esse termo, da tecnologia de ponta que é a hipnose. E porquê a tecnologia de ponta? Porque, efetivamente, eu acredito que, sendo a hipnose uma técnica de grande abrangência clínica, ela traz algo de novo à psicoterapia, à controlo da dor, para ajudar as pessoas a encontrar respostas às principais perguntas da vida. De onde eu venho? O que é que eu faço aqui? Para onde eu vou? E deixe-me citar Mark Twain, quando ele diz que os dois momentos mais importantes da vida é o dia em que nascemos e o dia em que descobrimos porquê. E a hipnose permite perceber qual é o nosso papel na sociedade, qual é o nosso papel na família, no país e, sobretudo, no mundo. Portanto, se eu lhe pudesse responder o que é que a hipnose fez comigo, digamos que eu descobri a hipnose e, a partir daí, a minha vida mudou completamente. Portanto, utilizando aquela filosofia oriental que diz que não tenho que trabalhar e eu faço aquilo que gosto. Portanto, eu não trabalho. Eu vivo plenamente a hipnose e a hipnose, de certa forma, realizou o meu sonho de viver sem trabalhar. Porque eu não trabalho, eu faço aquilo que gosto. Muito bem, muito bom. Então, Alberto, na verdade, você me deu um gancho muito bom aqui, porque essa ideia da história sua antes da hipnose, né? Quem que é o Alberto antes da hipnose? Como é que é que você foi levando a tua trajetória, construindo a tua vida até chegar lá? Curiosamente, o meu percurso na área da hipnose aconteceu há cerca de 20 anos. Tinha eu 30 anos. Isso vou ter que admitir ao seu público que tenho quase 50 anos. É uma chatice. Mas, digamos que eu estava na área, nomeadamente, e a minha família é da tradição na área de restauração, de gelataria artesanal, e tenho uma grande tradição na família relativamente a isso, já que eu sou natural de Guimarães. E Guimarães é uma cidade muito bonita. Convido você, Fábio, e a todos, ou a todo o auditório, a visitar Guimarães. Porque é o verso da nacionalidade portuguesa, e é, segundo parece, o verso do primeiro rei de Portugal, o Dão Afonso Henriques. Esforçamente, não sou em Guimarães, não é? E você, falando sobre Guimarães, eu sou da família Guimarães. A minha avó é Guimarães, será assim uma Guimarães. Quer dizer, sempre tive vontade de conhecer as raízes e de chegar a Deus pelo convite. E, quem sabe, né? Proximamente a gente pode estar aí visitando e conhecendo as raízes. Claro, Guimarães é uma cidade medieval muito bonita. Eu sou natural de lá. E, claro, a tradição da minha família era efetivamente seguir a área da restauração, da gelataria artesanal. Até que um dia conheci o meu primeiro mestre de hipnose. Um homem que foi fazer uma demonstração de hipnose num restaurante que nós tínhamos e a praz-me lembrar a Fernando Pessoa quando ele diz primeiro estranha-se e depois entranha-se. Eu estranhei a hipnose. Só que quando ele me hipnotizou, ela entranhou-se de tal forma em mim que eu, quando despertei do transo, eu disse eu quero fazer isso toda a vida. E, a partir dessa altura, decidi estudar hipnose, já que em Portugal o tema era visto, de certa forma, como algo de místico, algo de esotérico. E, então, tive que ir para a Espanha, tirar a formação na área da hipnose, depois estive com a Holanda, no Unstandard. E a minha, digamos, grande percurso de formação em hipnose foi no Brasil. Nomeadamente com autores americanos. Ocorro-me agora, por exemplo, e uma autora que me marcou foi a Sofia Bauer, de Belo Horizonte. Também tive o Adler, que é um americano radicado no Brasil. O Unstandard, que sempre no Brasil também. E eu procurava, devido à minha dificuldade do inglês, procurava, digamos, fumar-me num local onde falasse em português, o Brasil. E como havia a tradução simultânea dos grandes autores americanos, eu fui muitas vezes ao Brasil. Digamos, e já reparou, Fábio, que o meu percurso, digamos, na área da hipnose, a minha evolução, a minha formação na área da hipnose, tinha sempre associado a deslocações ao Brasil. Portanto, de certa forma, o Brasil foi responsável também por essa paixão pela hipnose. E então o meu percurso foi um pouquinho isso. Quer dizer, eu depois de ir para a Espanha, e sobretudo descobrir uma vertente da hipnose que me apaixonou imenso, que é a área da hipnose. O público conhece uma hipnose de regressão. Tem uma parte polémica, nomeadamente, quando fala na possibilidade da pessoa com a mente devidamente hipnotizada, ir recordar momentos da infância, da vida inútero, mas a níveis pré-primais da própria organização mental, ou seja, ir até supostas vidas passadas. E quando eu ouvi, nomeadamente, a área da hipnose, eu percebi que queria fazer aquilo toda a vida. Nessa altura, abandonei a sociedade com os meus irmãos, na área da restauração, e repare que eles são bem-sucedidos, são empresários bem-sucedidos na área, e dediquei-me inteiramente à hipnose. Foi aí que deixei o curso de gestão. Abandonei no primeiro ano, e houve reunião familiar, houve, e disse, eu sou mais novo, sou caçula de sete irmãos, e pensar que eu tinha enlouquecido quando eu abandonei a tradição da família. Eu disse, não, eu quero ser hipnoterapeuta, quero fazer hipnose, então vou para a psicologia. Fui aí que tirei a minha licenciatura em psicologia, e mais tarde, paralelamente, ia-me sempre fumando na área da hipnoterapia, e mais tarde tirei o meu mestrado em neuropsicologia, para me fundamentar em termos na academia, para poder estar bem apetecido com os modelos psicológicos, e uma fundamentação teórica para poder melhor atender as pessoas, como é óbvio. Olha só, que interessante, né? Eu faço essa pergunta porque justamente a ideia de conhecer o profissional antes da hipnose, né? Como é que a base desse profissional foi formado, né? Uma das coisas que mais me chama a atenção, por exemplo, quando nós vamos estudar a vida de profissionais e de mestres como Milton Erickson, né? E aí você começa a observar que toda a base, desde quando ainda criança, ele vai construindo elementos que vai fazer depois dele o profissional que é. No caso de Milton Erickson, um exemplo da utilização, né? E de todas as outras coisas que nós muito bem poderíamos estar aqui, passar horas talvez falando sobre. É o princípio ideodinâmico, que é quando a mente se concentra numa ideia, ela tende a realizar, sim, sim. E foi a experiência de vida, sobretudo a dificuldade que nós somos postos dentro da vida, que muitas vezes nos levam a superá-las, e certa forma a criar um novo método, uma nova forma, como se fosse uma escada de ideias que nos permite tocar nos nossos sonhos, de alguma forma, não é? É verdade. Olha, então, aqui quando nós falamos, então, da história, e aí o indivíduo chega e decide, então, fazer psicologia, né? O Alberto, agora, ele decide fazer psicologia, ele faz essa trajetória de formação, né? Com as idas e vindas ao Brasil, e também das outras experiências que você começa a buscar. Agora, o que acontece com o Alberto que ele realmente decide entrar, então, de cabeça e aprofundar dentro da hipnose? Quais as linhas que mais chama a atenção do Alberto, enquanto profissional, já envolvido com hipnose? Eu percebi pelos nomes que você comentou e por onde você foi navegando, e até por isso mencionei Erickson, que talvez isso tenha, de alguma maneira, chamado a atenção. Mas também, quando você fala sobre hipnoanálise, né? Eu entendo que também, talvez, uma linha um pouco diferente de Erickson tenha aparecido. Conta para a gente um pouquinho mais a respeito disso, Alberto. Claro. Deixe-me falar-lhe o seguinte. E eu penso, e não tenho algum problema em falar sobre uma experiência pessoal que me marcou. Fábio, não é todos os dias que eu falo sobre isso, porque há uns anos atrás isso dificultava-me até, tinha alguma dificuldade em falar. E eu sofri um acidente quando tinha 6 anos de idade, bastante grave. E eu, na brincadeira, espetei uma vareta de um guarda-chuva no olho esquerdo. A vareta estava enfrujada, alojou-se na fóbia, afetou-me o nervo óptico, e eu tive cegueira cortical. Ou seja, praticamente eu só sabia se estava de dia ou de noite. E se tinha 6 anos de idade. E, entretanto, fui para o hospital, e estive 15 dias, num grande hospital aqui do Porto, Guimarães fica a 30, 50 quilómetros do Porto. Porto é a segunda cidade de Porto. E o prognóstico era muito grave, e eu estava em risco de perder a visão total. O que é certo é que essa fase afetou-me bastante. Com cerca de 30 anos, quando me deparei com a hipnose, o meu primeiro mês de hipnose fez-me uma intuição hipnótica, e eu entrei em auto-regressão. Ou seja, eu regredi aos 6 anos de idade, onde uma parte minha, digamos, estava lá presa, onde uma parte minha se sentia complexada, se sentia perturbada, devido àquele período em que eventualmente perdi a visão. E, de alguma forma, aquilo mexeu profundamente comigo, Fábio. E, mais uma vez, raramente comento isso, porque não há memória de eu comentar isso até numa entrevista. Aquilo mexeu comigo de tal forma porque havia situações que eu agia de forma irracional. Ou seja, quando eu estava demasiado exposto, eu sentia-me ansioso, inquieto, entrava em taquicare e não sabia porquê. Quando fiz essa hipnose, uma parte da minha mente saltou para os 6 anos de idade. Eu vi-me com 6 anos de idade. Eu vi-me no hospital, em que o médico acaba a dizer ao meu pai que eu tinha uma infecção nervo-ótica, afetou o lobo occipital, que é responsável pela visão, e que provavelmente não reagente à medicação ou ia ficar sério, ia ficar invisível. Eu tinha 6 anos de idade, andava no primeiro ano da escola, pensar que ia ficar sério para o resto da vida para mim era impensável. Entendo os esperos, chorei toda a noite. Até que aconteceu algo extraordinário. No dia seguinte o meu corpo reagiu e ao reagir no dia seguinte eu recuperei rapidamente a visão, tive mais de 3, 4 dias no hospital, e de um prognóstico inóspito em que ia perder a visão, rapidamente recuperei a visão praticamente toda, embora do olho esquerdo ainda tenha alguns problemas de visão. E tudo para dizer o quê? Isso marcou-me de tal forma que apesar de eu seguir em frente, quando eu me sentia demasiado exposto, uma parte minha ficava ansiosa, ficava nervosa, quase que paralisada, a ponto de às vezes eu perder, quando tinha que enfrentar plateias, eu ficava, parece que não via ninguém, ficava quase cego. Não ficava cego na realidade, era o stress, era os medos. Quando eu fiz a hipnose, eu percebi de onde é que vinha essa ansiedade, onde é que vinha esse medo, o que é que me paralisava perante as outras pessoas. Era o medo de ficar invisual, o medo de ficar cego. E a hipnose permitiu-me resgatar aquela criança interior. A hipnose permitiu-me confortar aquela criança que ainda morava dentro de mim e que na altura apanhou aquele diagnóstico terrível e ele vai ficar invisual. Com a hipnose, a minha parte adulta foi aos 6 anos de idade. Escutou a criança, decantou a dor, resgatou, de certa forma, aquela ansiedade, aquele medo e fez aquela criança crescer. Essa experiência, Fábio, marcou-me de tal forma que eu disse eu tenho que perceber como é que posso pegar nessa minha experiência pessoal e ajudar outras pessoas que eventualmente estejam a viver um estresse pós-traumático e que as situações de medo, desconforto, de pânico do passado vividos em momentos precoces da infância estejam-se a perpetuar no presente em estado de drama. Daí, a minha necessidade quando eu fiz a minha primeira formação em Portugal e havia pouca formação nesse sentido, fui para a Espanha, nomeadamente para a Valência, onde tive uma formação na área da hipnose-regressão e aparentemente não parei mais porque eu percebi o potencial da técnica, percebi que de facto estávamos perante uma abordagem natural, inova, não invasiva e que, como eu disse no início da nossa proleção, que dá respostas às principais perguntas da vida. Havia uma criança minha presa no passado, naquela dor, naquela experiência e aí no nosso primeiro me resgatá-la e deixou que ela crescesse. A ponto de, Fábio, eu adoro estar perante o público, eu adoro estar perante a televisão, eu acho que é um ambiente natural que há uns anos atrás entrava em pânico a ponto de quase esclarecer. Ah, isso é muito bonito porque você traz da tua história pessoal como a hipnose fez a diferença para você e como você utilizou isso para trazer dessa experiência uma ferramenta para poder modificar e, obviamente, levar isso adiante para outras pessoas. Claro, claro. Você me traz algo que eu acho que é muito interessante aqui para a gente que tem a ver justamente com eu vou levantar dois aspectos dos que você acabou de mencionar. Um deles é a questão da criança interior e do significado que isso tem em todo o processo de hipnoterapia ou mesmo do uso da hipnose aliado a outras estratégias, métodos ou ferramentas. Mas uma delas, talvez em especial e aí eu sei que você tem experiência nisso, é justamente o modelo de Charles Tebbet que é a ideia da terapia de partes que hoje o meu amigo Roy Hunter segue brilhantemente. Então, o que acontece é que nessa descrição que você acaba de fazer você começa a utilizar e aí eu percebo aqui nesse nosso bate-papo essa conversa de partes, esse diálogo de partes contigo. Como é que você lida com isso hoje no seu dia a dia conhecendo dessa ferramenta e como você leva isso adiante para as pessoas com quem você interage? Principalmente porque essa ideia de partes talvez não seja ainda bastante conhecida pelo menos no Brasil. Eu moro aqui nos Estados Unidos e aqui tendo pessoas que já seguem o trabalho de Roy Hunter e antes mesmo de Charles Tebbet com certeza é um tema já mais enfim mais conhecido eu diria. Mas fala um pouquinho mais a respeito disso né? Vamos entrar nessas partes. Claro. É evidente. Antes de mais deixe-me dizer que eu sou amigo pessoal do Roy Hunter eles estão cá já da formação a convite da associação na qual eu sou presidente e conheço muito bem o trabalho de Charles Tebbet que aliás um dos livros que mais marcou deles Miracle of Demand marcou-me profundamente e é um clássico da Charles Tebbet portanto Roy Hunter esteve aqui há dois anos e eu recordo de ir buscar o aeroporto um homem notável e a hipnoanálise rápida que ele veio aqui dar uma formação na área que no fundo é um pouquinho o que você disse é o conceito da terapia das partes que eventualmente nós podemos utilizar e em hipnose de facto nós conseguimos conversar com essas partes perceber a mensagem que elas trazem e sobretudo as mudanças que normalmente cada uma das partes precisa que seja reta para que possa atingir o equilíbrio importa dizer o seguinte há uma frase e penso que também deve ser no Brasil há uma frase que nós utilizamos muito aqui que diz o seguinte de criança e de louco estou estando pouco penso que é conhecida também no Brasil certo? É sim é verdade então às vezes e eu digo muitas vezes ao meu consulte nós deixamos de ser felizes quando deixamos de ser criança é importante perceber que essa coisa toda que somos nós e ser humano diferente multifacetado e único ao olhar para trás percebeu que toda a sua história de vida é feita de vitórias e derrotas de quedas e de sucessos mas ninguém é digno efetivamente de sucesso sem compreender que no passado nós erramos no passado nós deixamos partes nossas por uma questão instinto de sobrevivência por uma questão de fuga para a frente às vezes quando estamos perante situações que nos atormentam situações de máxima atenção muitas vezes nós agimos em fuga para a frente porque temos que sobreviver não é? mas quando isso acontece fica uma parte nossa e lá estamos a entrar aqui na terapia das partes uma parte nossa como se ficasse para trás abandonada encapsulada esse termo técnico na área da cognitiva comportamental que é uma parte da nossa personalidade fica encapsulada num drama do passado claro que às vezes por uma questão de sobrevivência ou por uma questão de apoio da família por uma questão alguém que perde um pai que perde uma esposa que perde um irmão a família vai abaixo um desenvolvimento de uma conta da família e não é permitido viver o luto mas mais tarde vai-se refletir e fica uma parte dela que não teve a hipótese de chorar de se despedir de eventualmente libertar e até comunicar a dor que sentiu também nessa perda e citado um bocadinho pulsado quando ele diz que a dor na nossa vida é inevitável mas o sofrimento é opcional não é? Então a terapia das partes tem a particularidade de quando num ambiente controlado do consultório com um bom facilitador nós permitirmos essa parte louca de criança que nós temos permitir que ela diga o que vem o que é que sofreu na altura o que é que a perturbou o que é que mais a perturbou porque um dos aspectos fundamentais da hipnose é que ela permite um mergulho introspectivo nesse baixo reservatório de experiências e de saberes que nós fomos acumulando ao longo da vida e que de alguma forma carece de compreensão carece de reforço carece sobretudo de libertação não é à toa que a psicologia positiva atualmente dá importância a aspectos como o perdão aspectos como a aceitação como o merecimento dá a mesma importância aos aspectos positivos que a psicologia convencional dá aos negativos porque nós sabemos que o perdão é extremamente importante para sararmos feridas psicológicas não é? o perdão é uma das fáceis da mesma moeda quando nós perdoamos aos outros fica também os outros mais fácil perdoarmos a nós não é? para as necessitar uma frase de Dostoyevsky o famoso escritor russo que eu gosto imenso muito conhecido que guerra e a paz quando ele diz o perdão é o amor a contemplar o passado acho gira esta frase acho inebriante que traduz exatamente o que é o perdão é olharmos para o passado com amor e se nós formos capazes resgatar nossas partes do passado ouvi-las de escutá-las de cantar a dor perceber que no passado nós sofremos perceber que no passado nós cometemos erros somos capazes de dar voz a essas partes dentro de nós nós criamos uma sinfonia interior ou seja citando novamente Dostoyevsky olhamos para o passado com amor e isso é importante o perdão uma sinfonia de amor né? eu diria sim exatamente o que você está dizendo eu acho que isso eu acho que é a parte mais bonita desse trabalho quando nós falamos de hipnose e principalmente quando nós consideramos a hipnose como uma possibilidade de processo terapêutico né? já a ideia de hipnoterapia e tal mas se nós entramos um pouquinho mais fundo e começamos aqui agora a trabalhar essas partes qual a parte existe uma parte em você que talvez queira falar com essa pessoa que está escutando esse podcast ao mesmo tempo pode ser uma pessoa que conheça de hipnose talvez seja um terapeuta talvez não mas fale especificamente com aquele que não sabe nada sobre hipnose que chegou nesse podcast aqui e começou a escutar sobre isso e começa a escutar um dos principais profissionais da Europa e obviamente de Portugal e por que não dizer do mundo porque nós dentro do mundo da hipnose somos uma comunidade reduzida essa pessoa chega e começa a escutar o Alberto Lopes e o Alberto Lopes agora talvez tenha uma parte que queira falar com essa pessoa que está tomando contato está buscando aprender hipnose está tentando entender esse mundo que basicamente é vendido com uma imagem mas nós sabemos que no fundo existe uma criança que precisa ser muito bem cuidada não é verdade? Conta um pouquinho para a gente Alberto fala com essa pessoa agora Claro é evidente que quando falamos da hipnose a primeira pergunta é mas o que é efetivamente a hipnose e há várias definições de hipnose Fábio tendo em conta evidentemente o modelo teórico que está por trás mas de uma forma simples e eu gosto de dizer que a hipnose é uma interessante combinação de relaxamento físico e eficácia mental porque entrar em hipnose é tão natural como respirar e ainda me espanta quando às vezes as pessoas dizem não mas eu não aguento em hipnose o nosso cérebro foi filogeneticamente concebido a nossa arquitetura neuronal foi filogeneticamente concebida para entrar em estado biológico naturais de transe e isso acontece e os estudos apontam nós entramos numa forma psicologicamente idêntica à hipnose a cada 90 minutos acontece quando sonhamos acordados acontece quando nos aliamos da realidade acontece quando vamos a conduzir e não damos conta do caminho passar acontece quando estamos a ler um bom livro e nos emocionamos nos entusiasmamos choramos acontece quando vemos um filme ou uma televisão uma televisão altamente hipnótica quando estamos apaixonados nós estamos altamente hipnotizados o nosso objeto de amor o nosso hipnotizador digamos é o nosso companheiro a nossa companheira ou seja podemos definir que a hipnose é um estado de concentração focada um estado expansivo de consciência em comparação com os estados normais de vigília do sono em que a mente da pessoa deixa de prestar tanto atenção aos estímulos periféricos do exterior e vira-se o foco para o mundo interior para aquilo que sentimos para aquilo que pensamos para aquilo que sonhamos e quando o nosso foco se vira para o mundo interior nós entramos num mundo verdadeiramente nosso num mundo em que nós damos voz aos nossos desejos aos nossos pensamentos aos nossos sonhos há uma frase de Jung muito interessante que diz algo mais ou menos isso quem olha para fora sonha quem olha para dentro acorda e isso é uma realidade porque de facto quando olhamos para dentro nós despertamos para um vasto reservatório de experiências e saberes e damos aquele mergulho introspectivo nas trajetórias de um ser que muitas vezes perde-se nas brumas do tempo e que tem uma experiência e uma base digamos genética que pode ser explorada potenciada e que pode ser usada em seu benefício isso é a grande vantagem da hipnose a praxe-me só dizer-lhe também e para quem nos ouve agora que um dos aspectos fundamentais da hipnose é que ela possa ser treinada em consultório de forma que a pessoa possa entrar em auto-hipnose em casa no local de trabalho no trem no metrô de forma a que atinge estados de excelência porque entrar em hipnose para além de um agradável relaxamento produz sensações de bem-estar de tranquilidade e de perspicácia mental e isso está provado até por respostas químicas já que em hipnose há um aumento da irrigação sanguínea cortical subcurecal que para além das sensações de bem-estar produz o incremento de substâncias ou piácias naturais como por exemplo as betindorfinas e a serotonina que trazem sensações de bem-estar combatem a dor e a doença há também um incremento da dopamina hormonal associada ao prazer e da noradrenalina que reforça o sistema imunitário e ajuda a combater as doenças ou seja entrar em hipnose é uma forma de entrar em criatividade é uma forma de conhecer o nosso mundo interior e explorar o que melhor nós temos para que possamos de certa forma mostrar ao mundo que nós temos uma parte uma outra parte na edificação do mundo melhor não é? É verdade eu acho que aí você fez todo um resumo muito interessante para poder levar a gente talvez a fazer uma uma viagem que eu gostaria de te convidar para levar-nos dessa ideia da hipnose enquanto mito entender porque que nós temos que agora deixar a hipnose e observá-la talvez como numa tela de cinema bem afastado como um mito e obviamente entender como a hipnose ela se aproxima no nosso dia a dia obviamente para alguns e eu entendo que isso no teu caso é uma realidade o fato da hipnose ser utilizada no ambiente clínico e obviamente a hipnose em outros contextos mas como é que nós fazemos esse paralelo Alberto queria te fazer esse convite para navegarmos a caravela enquanto vamos Brasil, Portugal Portugal, Brasil e saímos do mito e entramos nos aspectos clínicos como é que nós poderíamos fazer isso para que as pessoas possam entender que existe uma diferença na verdade quer dizer eu no meu livro no meu último livro Reflexões de um Hipnólogo eu faço uma reflexão justamente sobre isso a ideia do que as pessoas têm as dúvidas os mitos que as pessoas têm é tudo muito natural muito normal e isso é parte da humanidade quer dizer nós temos mitos em quase todas as áreas mas quando entra no mundo da hipnose parece que existe algo mágico existe algo que vai além como é que é que você define isso? Antes de mais eu acho a principal ferramenta da hipnose é a comunicação é a linguagem e quando falo nem linguagem não falo só nas palavras em si falo na inflexão de voz falo nas pausas falo no ritmo no timbre eu penso que nós estamos a utilizar uma ferramenta preciosa aquela linguagem Freud tem esta frase que diz as palavras é o que nós temos mais próximos da magia e essa ferramenta qualquer ser humano a tem não é? qualquer ser humano é em potencial um hipnoterapeuta e nós somos capaz de certa forma seduzir quer sejam nossos filhos quer sejam nossos colegas quer sejam nossos companheiros para um ponto de vista uma ideia quando o fazemos estamos a utilizar a hipnose ou seja e apetece-me dizer às vezes as pessoas às vezes utilizamos um ombro amigo utilizamos os ouvidos utilizamos um conselho ou outro para os nossos amigos que estão a passar um momento mau o que nós chamamos às vezes de desabafo ou terapia o simples fato de ter alguém que nos ouve por si só já é terapêutico então as pontes em linguagem hipnótica digamos do dia-a-dia e a linguagem hipnótica de consultório elas são muito fortes portanto é claro que em consultório nós temos uma metodologia nós temos um método e seguimos a maioria das vezes técnicas e conceitos da área da psicologia da psicologia analítica da cognitiva comportamental do viaviurismo para dentro de um contexto hipnótico potenciar a mudança mas em última análise eu considero que a hipnose é o percurso como diz do mito à prática clínica se nós pensamos a hipnose fez um percurso muito sui generos amada idolatrada perseguida ridicularizada ela passou por todas essas fases Schopenhauer tem uma ideia muito interessante sobre o conceito de uma nova ideia de uma nova teoria em que ele diz uma nova teoria para se afirmar passa por três grandes fases a primeira é considerada pelos seus tratores como ridícula e não interesse nenhum a segunda fase é considerada pelos mesmos de interessante mas que não têm intenção por aí demais a terceira fase ela é considerada tão importante que os seus tratores querem ser exigem ser os únicos a aplicá-la hipnose está na terceira fase ou seja foi considerada de ridícula foi considerada de interessante mas sem aplicabilidade e atualmente ela é considerada tão valiosa tão valiosa que os tratores os que se negavam a usá-la atualmente querem ser os únicos a usá-la eu acredito que não devemos permitir isso eu digo isso de coração por uma simples razão eu sou hipnoterapeuta há 20 anos eu sou psicólogo desde 2005 portanto há 11 anos e neuropsicólogo desde 2010 portanto muito antes de ser psicólogo muito antes de ser nem psicólogo eu era hipnoterapeuta se me perguntem e o público nos ouve mas o fato de ir para a academia e buscar recursos não o capacitou melhor em termos clínicos e evidentemente que sim não o nego e aconselho todos a fazê-lo mas convenhamos a hipnose está nas ruas a hipnose está na interação entre as pessoas a hipnose está na forma comunicada a hipnose está na televisão a hipnose está no nosso líder religioso o nosso político portanto nós vivemos mergulhados em hipnose daí que deixar somente que a hipnose fique delegada em académicos ou eventualmente em psicólogos ou psiquiatras eu acho um erro muito grande se olharmos para a história não só Milton Hedges mas se olharmos para a história desde Mesmer desde Pui Seguro desde Bird e apraz-me também citar o Abado Faria Abado Faria um português das Índias Portuguesas que marcou e primeiro definido em moldes teóricos e psicológicos funcionamento dos conceitos da hipnose todos eles se olharmos para trás não eram médicos não vinham das academias maior parte deles eram leigos apaixonados e que de certa forma desenvolveram a técnica desenvolveram novos métodos para que ela atualmente pudesse crescer atualmente deixe-me só terminar esse raciocínio com uma frase Milton Erikson que eu sou apaixonado eu por acaso não tive a oportunidade de conhecer Milton Erikson mas conheci as filhas um Petty Erikson teve cá o ano passado connosco Rosa Robs está aqui chegou ontem aqui a Portugal à minha avó vou almoçar com ela mas Milton Erikson tem essa frase que eu tenho na memória que diz o seguinte a hipnose é um ato de amor e isso é bonito é profundo traduz o que é hipnose muito lindo é brilhante porque o amor é o que move e ao mesmo tempo é o que sana o amor ele não causa nenhum tipo de o amor o amor é sempre causa e reação ou seja se você está do lado da causa e da reação você está em tudo agora quando você não está nem na causa nem na reação isso não existe não existe não existe não existe é não existimos e se a manifestação é só causa há uma reação que aí dentro da ideia do livre-arbítrio e aí poderíamos entrar numa discussão e numa conversa muito interessante poderia obviamente alguém tomar a decisão de adotar a postura do amor claro ou contrária dele né mas olha só que tema interessante nós começamos diga lá o conhecimento operante tem dois conceitos muito importantes diz o seguinte aprendemos pela dor ou pelo amor eu escolho o amor verdade porque nós somos dois você sabe que uma das reflexões que eu coloco também no livro do reflexões de um hipnólogo é justamente esse princípio da dor e do prazer claro o princípio é da fuga à dor e da busca do prazer porque tem essa frase interessante do barão de Monteciciel que diz o seguinte correndo em busca do prazer tropeça-se com a dor com a dor é dualidade não é verdade e daí tem aquela questão de que ainda que Freud talvez tenha trazido essa ideia do princípio do prazer e dor hoje nós entendemos muito melhor até mesmo pelos estudos e pela maneira com que Freud abordou isso mas hoje nós entendemos muito melhor o quanto isso é importante e como isso afeta as áreas da vida e o mais interessante é que a hipnose é um mecanismo que pode facilitar para qualquer um e aí talvez recorra mais à ideia de considerar auto-hipnose como um elemento de auto-regulação não vou utilizar nenhuma outra palavra que possa ser um pouco mais comprometedora mas auto-regulação dos próprios mecanismos de busca desse prazer ou dessa evitar a dor mas com o norte baseado no amor claro claro e muito bem pensado muito bem refletido e aí essas reflexões eu deixo lá para quem depois vai ter acesso a isso no livro olha só eu quero fazendo esse gancho você me fez lembrar justamente dessa reflexão mas eu quero fazer o uso desse gancho e agora navegar um pouquinho nós falamos ali um pouco da história e você mencionou a respeito dos pensadores e dos nomes que são ainda no final do século enfim entre o século XVII e XVIII onde nós tivemos pensadores que trabalharam a ideia da hipnose ainda desde a perspectiva de magnetismo e depois obviamente com James Braid a gente passa a ter a ideia da hipnose mas um dos exercícios que eu acho muito interessante é uma proposta que eu acho que faz todo sentido principalmente para não só aquele que está buscando aprender hipnose entender hipnose mas no objetivo aqui do podcast de aprofundar esse entendimento para aqueles que já fazem uso da hipnose é justamente fazer essa navegação e aí eu trago aqui um vamos fazer um bate bola como o meu amigo Valdeci Carneiro também gosta de dizer essa ideia do bate bola hipnótico se nós fizéssemos aqui esse bate bola nós temos ali Mesmer e depois Braid todos os indivíduos que são os pensadores da hipnose entre Mesmer e até Braid e depois nós temos um salto que é a ideia daquela França com a escola de Nancy e a escola de de Salpetriere e nós temos aí um momento onde a hipnose começa a ebulir e começa a criar um contexto que depois é refletido para o mundo inteiro saltando para uma terceira fase onde nós temos elementos diversos da hipnose talvez adormecida pelo impacto de Freud mas aí nós temos a Rússia nós temos a Europa e nós temos a América eu falo América para não descartar as Américas Centrais e do Sul mas principalmente por ser um brasileiro mas principalmente para a influência de de Weissenhofer e Milton Erickson e também Dave Alman Alman é então nós temos momentos diferentes na hipnose Galina Solovey na Rússia porque por isso eu fazia essa conexão né nós resgatamos esses momentos da hipnose que são momentos onde a luta era contra o mito mas mais do que contra o mito era a luta para poder entender o que era o fenômeno como é que você faz uma leitura do panorama atual da hipnose da tua experiência na Europa e do teu conhecimento e experiência no Brasil e obviamente também do restante do mundo mas principalmente nessa ponte aqui já que nós estamos navegando na caravela Brasil e Portugal como você faz essa leitura em que momento você observa a hipnose agora? No momento atual quase que me leva a refletir hipnose passado, presente e futuro não é? Eu estou otimista é evidente Então a terapia da linha do tempo é a terapia da linha do tempo bem sugerido é evidente e percebo muito bem a forma como escorreu os três grandes blocos digamos a Rússia e os seus países satélites que teve uma grande influência Pavlov foi icónico curiosamente Pavlov que é um nome muito citado na psicologia nomeadamente através da teoria dos reflexos condicionados e pouco estudado pelo menos aqui na academia pouco estudado a contribuição que ele deu para a compreensão dos fenómenos hipnóticos e ele de certa forma foi uma das pessoas também a perceber que as palavras podem funcionar como um estilo muito condicionado tendo em conta a linha de vida da criança já que a nossa linguagem é simbólica e quando nós citamos uma palavra vai de certa forma disparar as mesmas áreas neuronais que a pessoa estivesse para um tipo real e Pavlov diz isso muito bem nos seus estudos que fez sobre a compreensão da hipnose temos Europa como dizem muito bem a escola científica de Nancy e a escola Salpetrier encabeçada por dois grandes nomes Charcot e Freud que não compreenderam de todo o fenómeno da hipnose porque Freud acabou considerar erradamente hipnose como um estado patológico se assim podemos ver já considerou que tinha que haver um certo grau de neurose para uma pessoa em time de transe é evidente que a amostra deles era viciada era enviesada as chamadas a petite fama de Charcot as neuróticas Charcot era a amostra deles evidentemente da Ariane depois temos os Estados Unidos com grandes nomes sonantes Milton Erikson como considerado o pai da hipnose moderna Tebets o próprio Tebets o Wellman eu não conheci pessoalmente o Wellman mas que de certa forma faz a ponte entre a hipnose científica de Milton Erikson e uma hipnose mais clássica eu conheço o filho David Erikson em Portugal também a convida a nossa associação também a dar uma formação eu sou o máximo se tu uma venha à montanha venha à montanha a mamé então eu sempre posso entrar com os grandes autores a Portugal para que possamos crescer e aprender com elas atualmente eu considero que todos estes grandes blocos que contribuíram grandemente para a firmação da hipnose e se pensarmos vamos pensar o seguinte a primeira digamos instituição médica a reconhecer a hipnose foi europeia a britânica British Medical Association reconhece essas plantagens e recomenda o uso da hipnose desde 53 a congênia americana desde 58 não é? portanto nós pensamos Europa de alguma forma isso não tem nada a ver com bairrismo Europa para o melhor e para o pior talvez pela sua capacidade ou pela sua Michelândia de culturas foi capaz de olhar para a hipnose como uma técnica válida e uma mais-valia na área da saúde em diversas áreas mas claramente não podemos esquecer o grande contributo de Milton Erikson que apresentou uma nova metodologia um novo modelo nomeadamente o modelo Milton e eu adoro a linguagem e a linguagem os padrões hipnóticos de Milton Erikson são de uma genialidade aparentemente simples mas de uma genialidade é incrível e de facto eu sou o fado de Milton Erikson mas atualmente se nós pensarmos muito bem eu penso que a hipnose está em boas mãos e citando uma frase oriental que diz quem sabe o que semeia não tem uma colheita e acho que estes grandes monstros da hipnose semearam muito bem atualmente e considerados por muitos a quarta hipnose nós temos o Hunter que contribuiu grandemente nós temos o Iagra com a terapia subliminar mas sobretudo atualmente eu tenho me sabe muito sobre o trabalho do Edgar Barnett que por muitos é considerado a quarta geração da hipnose ou seja ele consegue um homem que vem da análise transnacional médico é canadiano vai estar aqui em Portugal em outubro com 91 anos temos que aproveitar que ele está a partir da para o outro plano e eu considero que atualmente do Canadá portanto da América do Norte Barnett tem contribuído grandemente para a evolução da hipnose e a sua metodologia a forma como ele simplifica o protocolo e consegue e eu acho isso de uma inteligência e de uma sagacidade extraordinária juntar num método a regressão na hipnoanálise um resgate de criança interior uma técnica de força do ego a inoculação de estresse e uma ponta ao futuro só numa só abordagem é claro que é preciso tudo aquele envasamento da análise transnacional das máscaras do ego pai do ego mãe do ego protetor lá estamos nós na terapia das partes não é? mas de facto eu acho e acho que a hipnoz está bem e recomenda-se em Portugal ela tem feito o seu percurso académico temos dois grandes núcleos em Portugal a fazer investigação não só nas faculdades como no meio hospitalar um grupo aqui no norte encabeçado por nós do qual fazemos estudos um estudo no controle da dor da hipnose um estudo comparativo foi feito aqui no Hospital Santo António um hospital de referência em colaboração com a Universidade do Porto e eu fui co-autor deste estudo Analogia Hipnótica versus Opioide um estudo sobre a dor e atualmente por exemplo amanhã estou na Faculdade de Farmácia do Universidade do Porto a dar uma aula de hipnose alunos de farmácia e ainda há cerca de 15 dias estive na Faculdade de Medicina do Hospital São João a mais representativa do país também a dar uma aula em Lisboa tenho lá alguns colegas nomeadamente na Faculdade de Medicina e no Hospital Santa Maria onde já temos um colega na unidade da dor em que as pessoas que eventualmente recorram ao hospital para usar técnicas de inoculação da dor através da hipnose possam efetivamente já recorrer a um especialista na área da hipnose e evitar as medicações que nós sabemos que são úteis em determinada situação mas a toma continuada da medicação leva a habituação e eventualmente com os efeitos coletorais que isso eventualmente acarreta ou seja eu acredito que é por nós que está a fazer o seu percurso tem havido novas contribuições e que o futuro é muito risonho muito promissor e nós ainda nos vamos ainda vamos sorrir e certamente vamos crescer muito com essas contribuições que os vindos eu estou a trazer e você deste lado nós aqui deste lado evidentemente também temos uma palavra a dizer é verdade o que eu acho mais bonito de tudo isso do que você está colocando é que realmente quer dizer nós temos na hipnose esse desenvolvimento que não para é um desenvolvimento contínuo é isso que eu estou entendendo do que você está colocando eu acho que é muito importante você tocou num aspecto do uso da hipnose que eu acho fenomenal a minha esposa ela é cirurgiã dentista maxilofacial um dos aspectos que eu acho mais interessante dentro da área da odontologia é a possibilidade de ter a hipnose como um instrumento para poder não só controlar a dor mas para poder você ter ali todo um conjunto toda uma constelação que você pode utilizar num ambiente odontológico fazendo uso da hipnose principalmente no controle da dor e se a gente fala da hipnose no controle da dor nós podemos expandir isso eu sei que tem uma área muito interessante que você trabalha utilizando a hipnose na parte da oncologia a hipnose em Portugal eu teria que usar a palavra cancro não é verdade? eu dei recentemente um hand-out e eu tenho uma grande dificuldade aqui é o nome mas sei que é câncer no Brasil no Brasil é câncer mas aí por isso eu utilizei o termo oncologia quer dizer fica mais fácil as pessoas associarem mas a ideia da hipnose eu fiz um trabalho uma vez eu vou dizer talvez isso foi 90 e alguma coisa onde eu fui chamado para poder utilizar a hipnose e enfim para poder tentar amenizar a dor de um de um indivíduo que estava em um câncer terminal nesse processo obviamente a hipnose já não era o mecanismo que fosse promover o resultado ideal então eu até utilizei outros recursos como um reiki enfim para poder potencializar enfim dentro das ferramentas que eu tinha mas a ideia era tão interessante de que quando eu chegava o paciente dizia quer dizer lá vem aquele rapaz que tira a minha dor ou seja essa associação para quem conhece hipnose entende muito bem isso mas o fato de que a hipnose possa entregar uma qualidade de vida no manejo da dor no controle da dor em situações tão sensíveis como é o fato do acometimento de um câncer faz toda a diferença mas a hipnose ela pode ir mais além eu tenho entendido esse é um aspecto que talvez a gente possa ter aí um episódio específico para discutir a respeito disso eu entendo que é muito abrangente é verdade porque entrar nesse aspecto nas possibilidades inclusive de recuperação e aí são coisas que a gente teria que estar explorando no outro episódio claro mas qual palavra que você teria para poder deixar um gostinho de quero mais para que as pessoas possam depois esperar o Alberto falando para a gente a respeito desse tema num episódio futuro claro claro eu eu gosto de dizer que sendo a hipnose uma técnica de grande abrangência clínica ela de facto faz algo do novo à psicoterapia na área da psicologia da psiquiatria do controle da dor como vocês dizem o manejo da dor e sobretudo da relação afetiva com a dor e falámos na dor aguda e esquecemos da dor crónica a dor crónica é aquela que resiste mais aos medicamentos aos analgésicos porque devido à componente afetiva a hipnose é uma das melhores ferramentas para desprogramar a dor crónica e porque efetivamente em hipnose nós conseguimos quase introduzir-nos nos registros ou naquela memória celular da dor porque já não existe propriamente uma lesão decidular já não existe razões fisiológicas para a dor então é uma dor mais emocional uma dor mais psicológica e a hipnose permite tratar essa ferida psicológica e sará-la só por si só isso é uma enorme vantagem mas se neste momento eu pudesse dar uma deixa aos nossos ouvintes seria a seguinte sendo nós quando um de nós um ser inacabado que nos estamos fazendo aos poucos e eu acredito que a hipnose para além de nos permitir conhecer melhor permite-nos também olhar para as dificuldades para as maleitas para a depressão na ansiedade nas adições o câncer como acabou de dizer agora ou até para criar estados positivos e projetá-los para o futuro nós podemos efetivamente passar a mensagem que a hipnose é a base de tudo é a base da formulação de bons objetivos é a base de uma alta perceção de competências é a base de certa forma até de encontrarmos com nós próprios e digamos diluir as energias que eventualmente ou os momentos de tensão que eventualmente estejam a ser vividos no estado de drama no presente e sobretudo encontramos momentos positivos e potenciales para o futuro a mensagem que eu deixava aos nossos ouvintes era continuem-nos a acompanhar porque a hipnose não é tudo a hipnose é o princípio do tudo e sendo o princípio do tudo a natureza do Dr. Nunes com um maravilhoso computador biológico que ele é capaz de fazer tudo infelizmente esse computador não traz manual de instruções a hipnose é manual de instruções que você caro ouvinte procura para poder lidar com o seu cérebro excelente nós vamos chegando aqui no finalmente com essa sua reflexão e essa sua frase que eu acho que resume muito daquilo que a hipnose representa e que muita gente ainda desconhece claro essa ideia do Hipnocast é trazer conhecimento trazer um aprofundamento da ideia do que é a hipnose mas não só do que é não só no aspecto teórico mas um bate-papo como esse para que a gente possa conhecer a hipnose desde uma outra perspectiva desde a prática desde a experiência de como isso toca aquele que faz uso dela não só ajudando outras pessoas mas se ajudando desde a perspectiva às vezes até da auto-hipnose mas agora que nós estamos aqui finalmente encerrando a esse episódio eu queria te pedir Alberto já agradecendo a tua participação mas eu queria te pedir para a gente fazer aqui um pequeno jabá como nós dizemos no Brasil fala um pouquinho mais quem quiser saber do Alberto encontrar o Alberto procurar o Alberto onde é que é que ele pode te localizar claro atualmente o mais fácil é através da internet não é mas de facto eu vivo no Porto e sou natural de Guimarães mas vivo atualmente no Porto onde estudo onde trabalho onde faço investigação onde dou aulas mas tenho três grandes espaços no país nomeadamente eu tenho uma grande clínica no Porto onde tenho uma academia de formação em Aveiro que é considerada a nossa Veneza portuguesa já que tem uma RIA que se parece muito com a Veneza em Itália e Lisboa onde recentemente montámos também uma clínica e agora um espaço de formação tirando isso as pessoas podem me encontrar no sítio nomeadamente no www.hipnoseirregressão.com e no Facebook onde eu divulgo o meu trabalho onde eventualmente vou custando seja as minhas investigações seja esse bate-bol esse podcast hipnótico e já agora podemos encontrar também o Alberto Lopes nas edições do Fábio no podcast do Fábio do qual eu tenho muita honra de participar quero te agradecer aqui de coração a tua disponibilidade nós fazemos essa conexão eu aqui direto de Dallas você em Portugal e nós podemos falar sobre hipnose uma das coisas que tem uma frase que eu gosto muito do Marcos Garvey que diz o seguinte um povo sem o conhecimento de sua história passada origem e cultura é como uma árvore sem raízes ora a hipnose sempre pede que nós vaiamos lá atrás entendamos como ela surgiu o que aconteceu quem eram os nomes e quais são os nomes que estão construindo essa história para que no futuro essa árvore da hipnose tenha as raízes tão profundas e tão espalhadas que dê um abraço de amor pelo mundo eu deixo você com essa frase te deixo um grande abraço e muito obrigado pela tua participação obrigado eu Fábio um abraço do tamanho do mundo a todos vocês e sobretudo aos ouvintes do Hipnocast do Fábio para vocês todos um abraço com muito carinho um abraço hipnótico com muito carinho e mais ou menos foi bom mas está com gosto muito bem esse foi mais um Hipnocast e eu quero te fazer um pedido compartilhe com seus amigos nas redes sociais e também deixe os seus comentários no nosso website hipnocast.com.br e o Hipnocast continua no Telegram o nosso grupo é telegram.me barra Hipnocast no mais até o próximo episódio e um grande abraço Você ouviu Hipnocast o podcast da hipnose drinks gave um grande abraço '' R ''